Nessa quarta-feira, 27 de novembro, começou o evento Meio a Meios, que é produzido pela ECO e que aborda principalmente o jornalismo. Nesse ano de 2013, o Meio a Meios está sendo realizado aqui na Casa da Ciência e não mais no auditório do CFCH. E hoje, já pela tarde, teve uma oficina de fotografia com o Pedro Cruz e às 5 horas foi a mesa de debate que abordou o jornalismo de ativismo, o jornalismo ativista, mas falou outros assuntos, além da definição do que é, principalmente a falta do jornalismo ativista em razão das corporações midiáticas que estabelecem limites aos jornalistas e então há uma falta de profundidade, além de outros assuntos também, a existência de mídias que abordam focos diferentes da mídia comum, a mídia maior e a moderação desse debate hoje foi do Paulo Oneto, que é professor da ECO e teve a participação do Muniz Sodré, que também é professor da ECO e da Beatriz Bício, que é professora do IFIX, de Ciências Políticas, mas que já foi jornalista e trabalhou principalmente no Cadernos do Terceiro Mundo, uma mídia alternativa que trazia notícias sobre a ótica dos países do Hemisfério Sul, uma coisa diferente dentro da mídia, da grande mídia e bom, a gente vai conversar agora com a Beatriz, tudo bem Beatriz, do seu trabalho no Cadernos do Terceiro Mundo, o que mais marcou nesse tanto tempo que você trabalhou nessa revista? É difícil escolher um trabalho porque a revista marcou uma época, viveu uma época muito intensa, mas particularmente não foi por escolha, foi por circunstâncias, me tocou cobrir algumas guerras, a guerra final da guerra em Angola, da guerra da libertação, em Moçambique também o período de transição à independência, viver as duas independências, em Angola e Moçambique, a guerra do Líbano, esses momentos em que a gente vive situações limites, como é uma guerra, por exemplo, no Líbano, estava lá fazendo matéria sobre a guerra do Líbano quando aconteceu a invasão israelense, a invasão comandada por Ariel Sharon e o bombardeio de Beirute, então estar numa cidade que está bombardeada, está sendo bombardeada, é uma experiência de fato inesquecível, dolorosa, traumática, a gente se sente completamente impotente ver morrer pessoas com as quais você há pouco tempo esteve lá, me aconteceu de ter estado de manhã fazendo matérias nos acampamentos de refugiados palestinos dos arredores de Beirute, de tarde os acampamentos bombardeados e pessoas mortas com as quais eu tinha estado durante o dia. Essas são experiências realmente que nunca mais poderia esquecer, inclusive que, como cidadã deste mundo, deste século XXI, me marcaram e marcaram um compromisso que eu mantenho com algumas das causas que eu considero que tem que ser priorizadas da agenda internacional e uma delas, sem dúvida, é a causa palestina, por exemplo. Você, a revista terminou em dezembro de 2005 e durou, trabalhou por 31 anos, circulou por 31 anos e, como o debate, o tema principal foi o ativismo, o jornalismo do ativismo, você considera que o Caderno do Terceiro Mundo era um jornalismo de ativismo e você acha que está inserido nesse campo? Sim, ativismo é hoje, como a gente chama, nós não usávamos essa definição, fazemos um jornalismo de ativismo, mas, de fato, era assim. Nós, digamos, estávamos mergulhados num mundo em convulsão, lembremos que foi época marcada por guerra de Vietnã, guerra de libertação na África, na América Latina, o tema das ditaduras, guerra na Nicarágua e El Salvador, Guatemala, Irã, em 79 e tal. Então, foram transformações profundas que motivavam na equipe que formava a Cadernos do Terceiro Mundo um engajamento. Um engajamento de que forma? De forma de tentar trazer à tona, nas coberturas sobre esses episódios, uma visão que muitas vezes ia diretamente a confrontar a forma como muitos deles, pelo menos, eram apresentados na grande mídia, tendendo sempre a grande mídia a demonizar alguns dos protagonistas desses episódios e a tirar de contexto o que efetivamente era importante para colocar para o leitor. Então, nesse tipo de proposta jornalística, estava implícita também o fato de irmos ao encontro desses protagonistas, ou seja, nunca basear as nossas coberturas exclusivamente numa informação mediatizada, seja via agências, etc., sempre procurar o olhar a partir do local onde estavam acontecendo os fatos, de preferência com jornalistas do local ou um dos membros da equipe central indo ao local, ao encontro da situação e podendo retratá-la de dentro, digamos. E isso, acredito eu, que combina perfeitamente com a proposta que hoje tem quem diz que faz o jornalismo de ativismo, porque é, digamos, estar no local onde o fato acontece e estar partilhando dos ideais, das bandeiras de luta de quem está lá defendendo essas bandeiras. Então, havia um engajamento profundo de todos nós com aquilo que estávamos retratando. Por sinal, um engajamento que nunca foi dissimulado nem sonegado ao leitor. Nós nunca fizemos questão de dizer que estamos fazendo um jornalismo isento, neutro. Primeiro porque ninguém acreditava, nem acredito hoje, que exista isso, sequer que exista como possibilidade. Porque nós estamos sempre apresentando um fato a partir de uma visão de mundo, de uma determinada, de valores que nós temos dentro, tentando, isso sim, sermos o mais, digamos assim, justos possíveis, até onde isso seja possível, com esse retrato, dessa realidade. Tentando dar voz a quem, digamos, em geral, não se lhe dá voz. Fazendo como que, invertendo as prioridades do que costuma ser a grande mídia. E eu acho que esses são ingredientes de um jornalismo ativista. E você acha que com os avanços tecnológicos, as novas mídias sociais, se cria possibilidade para essas mídias, digamos, alternativas, que cobrem as matérias com foco diferente, como foi o Cadernos do Terceiro Mundo? Ah, sem dúvida, as novas tecnologias são facilitadores dessa cobertura em loco, enfim, da possibilidade até de ser tão rápida, como tem sido muitas vezes a cobertura. Isso não existia antes. São possibilidades novas. Mas, por outro lado, não vamos nos enganar. São tecnologias. E uma das questões que me parece que fizeram com que Cadernos virasse uma referência eram os seus conteúdos. A tecnologia ajuda. Mas, se quem faz a cobertura jornalística não estiver alicerçado no conhecimento da realidade que vai cobrir, numa cultura geral, digamos assim, numa visão de compromisso de preparar-se para essa cobertura, eu acredito que aí o jornalismo vai pecar por superficialidade e, quem sabe, até muitas vezes por repetir aquilo que já nos dão meio como digerido outros que trabalham até com mais recursos. Então, a minha visão desse momento é as tecnologias ajudam muito para construir um jornalismo moderno, ágil, mas a formação do jornalista, do comunicador, é fundamental. Muito obrigado, Beatriz. Lembrando que o meu amigos continua amanhã, 28 de novembro. Pela tarde, haverão, vão acontecer três oficinas. A primeira sobre cobertura, sobre webativismo, com o movimento Meu Rio, entre uma hora e duas e meia, e entre duas e meia às quatro horas, primeiramente o jornalismo cultural com o Rodrigo Fonseca, e também sobre cobertura ao vivo com os representantes da Mídia Ninja. E às cinco horas, vem a palestra, quem tem medo do webativismo, que dentro dos participantes vai ter um representante do Mídia Ninja. Torve Grinsk para o TJFRJ.